Domingo nosso programa está recheado de atrações Carol Ferraz, Sérgio Lima, Gigal Solo, Lucas Santos E a vitrine do Tato Júnior com Paulo Sampaio, Miguel Oliver, Regina Moreno, Gêminos Paz e Raquel Martins E um grande show com Arlândia Dantas Tudo aqui na telinha da nossa TV Metrópole Canal 16.1 O programa da família cearense cada vez melhor